Música Bom dia Como agora no microfone, para que as pessoas saibam aqui, saibam muito bem identificados Aprendi isso há muito tempo com os companheiros que tem o centro visual E que se a gente não... As vezes eles ficam olhando para a caixa de sol Achei que nos está aqui na área do lugar de gostar Bom, a gente juntou as duas mesas aqui, vocês perceberam, né? A gente juntou a mesa do balanço da agenda, já com a mesa da reação de baterias Então o meu papel aqui vai ser, antes de mais nada, fazer o balanço da agenda inicial E depois abrir para as próximas falas que vão tratar mais especificamente da reação de baterias Para fazer o balanço da agenda, eu... Resolvi escrever Não costumo, não, mas acho que vale a pena para não esquecer de nenhum dos pontos que foram necessários E que foram trabalhados durante esse tempo Então, vocês me desculpem Espero que vocês, enfim, não se cansem, mas eu vou ler o que eu escrevi essa madrugada para o dia de hoje O que estamos vivendo aqui hoje é parte de uma história Da história do nosso país Da história do nosso presente Cada um de nós que estamos aqui hoje, presencial ou virtualmente Faz parte desse grande mosaico de interação Que ajudou a construir esse momento Isso porque todos estamos envolvidos com as organizações da sociedade civil Nas mais diferentes atuações Sejam os gestores públicos aqui presentes que trabalham diretamente com as organizações em parceria Ou aqueles que atuam dentro do Estado no suporte às atividades políticas e administrativas fundamentais para que os processos aconteçam Sejam os acadêmicos que estudam os fenômenos de inventividade e ação das organizações E suas relações de parceria com o Estado Sejam os especialistas que apoiam as organizações com seu trabalho especialmente dedicado ao tema Sejam os interlocutores de outros países, da América Latina, Caribe e Europa Também aqui presentes, por meio de parcerias como a da União Europeia, do PNUD e da ICNL Sejam as próprias organizações da sociedade civil Esse é o universo aqui hoje presente É o universo aqui hoje representado e é o universo que eu hoje cumprimento Muita gente deixou suas atividades para atender a essa convocatória de debates Para participar da reflexão sobre essa agenda que começou lá atrás Quando o grupo que conformou a plataforma para um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil Se reuniu em 2010 e decidiu apresentar uma pauta comum de fortalecimento das organizações E revisão do ambiente jurídico e institucional onde as mesmas estavam inseridas Foi de forma estratégica e assertiva que o fizeram Buscaram na centralidade do governo apoio para tratar as questões que são afetas à sua institucionalidade No início do governo Dilma, quando o ministro Gilberto Carvalho assumiu a titularidade da pasta da Secretaria-Geral Seu primeiro compromisso foi justo de tratar o tema do marco regulatório das organizações da sociedade civil Com essa disposição, tratou de reunir um time do qual tenho muito orgulho de fazer parte E nos conduziu, com sua liderança e sabedoria política, a interagir com o conjunto dos ministérios E com as organizações da sociedade civil em prol dessa construção No início, nas primeiras tratativas, para muitos era necessário explicar por que e como fazer Hoje, não há dúvida de que se avançou bastante Já se sabe que a justificativa está alicerçada na importância e na força da sociedade civil E que nada deve ser feito sem o diálogo permanente com as mesmas Agir de forma participativa é agir sempre com muita humildade Com olhos e ouvidos muito abertos Como diz nosso incansável entusiasta do tema O secretário-executivo da Secretaria-Geral, Diogo de Santana Essa escuta dessa agenda aconteceu desde o começo com a formação do grupo de trabalho Interministerial e com participação da sociedade civil Que trouxe ao processo o diagnóstico dos consensos e dos dissensos Das prioridades e das dificuldades A Secretaria-Geral coordenou por oito meses Um grupo que tinha representação da Casa Civil Do Ministério da Justiça Da Controladoria-Geral da União Do Ministério da Fazenda Do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão E da Advocacia-Geral da União Com os dados nos ajudou o IPEA Como observador atuante e presente Da sociedade civil foram 14 organizações nacionais que conformaram o grupo Escolhidas pela plataforma de diálogo criada Tivemos representação da Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais Da Caritas, Inesc, SESI Grupo de Institutos, Fundações e Empresas ETHOS, SEBRAF, MAB, MST, FENAPAI, UNICAFES, Visão Mundial, RENAS, FBONS Tanta gente boa reunida começou a trabalhar justo a partir de um seminário como esse O primeiro seminário internacional do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil Muitos de vocês que hoje estão aqui Estavam há três anos atrás Trazendo para o processo propostas, temas, inquietações e reflexões As propostas que foram resultado desse seminário Giraram um plano de ação robusto Recheado de ideias de quem tinha ali A vontade e a certeza da necessidade de que era preciso Maturar o consenso da mudança O grupo trabalhou em cima das propostas e agrupou nos eixos que hoje conformam a agenda Contratualização, as relações de parceria entre o Estado e as Organizações da Sociedade Civil Sustentabilidade econômica As relações de financiamento das Organizações da Sociedade Civil E certificação As titulações outorgadas pelo Estado O decorrer das atividades apresentou muitas formas de trabalhar cada uma das questões E a conclusão dos membros foi de que o primeiro eixo que deveria ser foco das atenções Antes de qualquer outra coisa Era o que tratava das parcerias Isso porque há muito já se notava a insegurança do arcabouço legal vigente Usando da modalidade dos convênios que foram criados para descentralização dos recursos públicos Entre entes públicos As organizações são tratadas como verdadeiras prefeituras Sem que se faça uma diferenciação entre as suas peculiaridades como entidades privadas De iniciativa autônoma da sociedade civil E que tem diferentes formas de se relacionar Suas relações de trabalho, por exemplo, não são da mesma natureza que os servidores públicos E por isso qualquer analogia que se faça sem circunscrever as suas diferenças Gera distorções Numa mesa de balanço de agenda Tenho que aqui reconhecer que o ano de 2011 foi particularmente difícil Era o primeiro ano de governo E essa fragilidade da legislação das parcerias com o Estado Foi sentida na pele do governo e das organizações Por uma série de denúncias públicas referentes ao tema Na maioria delas, as questões se centravam nos processos de escolha das organizações E na ausência de legitimidade das mesmas para a execução de políticas públicas Utilizando-se de organizações como fachadas jurídicas para interesses exclusos de uma minoria A sociedade passou a cada vez mais clamar por maior rigor no controle dos recursos públicos nessas relações Como resultado imediato e providencial O governo instituiu novas regras para modificar essa situação Chamamento público obrigatório Três anos de existência Três anos de experiência Ficha limpa para as organizações Criação do cadastro de entidades impedidas E ainda a suspensão do repasse por um mês Para avaliar a situação de cada parceria dentro dos ministérios Nesse mesmo momento foi que se criou o grupo de trabalho Com essa janela de oportunidade conquistada Para o aprimoramento desse ambiente em conjunto com a sociedade Foi que nos agarramos com unhas e dentes Tanto as organizações quanto os gestores públicos envolvidos nesse processo Passaram a diuturnamente trabalhar O grupo resolveu avançar para além do diagnóstico Decidiu escrever uma minuta Fazer uma contribuição concreta de uma nova lei que pudesse alicerçar essa relação Foram muitas reuniões, muitas redações, muitas explicações Muitas considerações, muitas ponderações Ao final se consolidou um relatório que está disponível na internet Na página da Secretaria-Geral da Presidência Que se soma aos anais dessa história que eu conto hoje Em agosto de 2012, quando o relatório do GT foi apresentado No âmbito de um projeto de lei em andamento no Congresso Um requerimento para a realização de uma audiência pública foi aprovado A audiência pedida pelo senador Rodrigo Hollenberg Que era então relator Foi realizada em novembro do mesmo ano E os subsídios do projeto desenhado pelo grupo foram debatidos Na ocasião, a Secretaria-Geral esteve presente Assim como a Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais A Controladoria-Geral da União E o Tribunal de Contas da União O referido projeto era o 649 de 2011 De autoria do senador Aluísio Nunes Que o apresentou inspirado pela segunda CPI das ONGs no Congresso No mesmo mês de novembro de 2012 Na Câmara dos Deputados O deputado Eduardo Barbosa apresentou um substitutivo Ao PROEL 3877 de 2004 Que ia na mesma direção do GT A nova relação entre sociedade civil e Estado Deveria se pautar por uma relação de fomento e colaboração O 3877 de 2004 era fruto da primeira CPI das ONGs No final desse ano de 2012 Já estávamos em outra situação Havia uma proposta para ser discutida concretamente E que já começava a dialogar com as iniciativas legislativas do Congresso No ano seguinte O PLS 649 de 2011 Em sua tramitação Convocou novamente todos à discussão Uma audiência realizada em abril Com mais tempo e aprofundamento Em formato de seminário Em outubro o senador apresentou o seu relatório E a partir dele foi possível discutir novos avanços Em dezembro de 2013 O projeto já havia sido aprovado Na Comissão de Meio Ambiente Fiscalização e Controle Na Comissão de Assuntos Econômicos E na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Em caráter terminativo Da mesma forma O 3877 caminhou na Câmara Foi aprovado em agosto Na Comissão de Finanças e Tributação E chegou na Comissão de Constituição e Justiça A última comissão da Casa Foi nessa comissão Que agora em 2014 Os dois projetos se juntaram E passaram a se constituir em um só Materializado hoje No PL 7168 de 2014 Aprovado na referida comissão Pronto para a pauta no Plenário da Câmara Nesse segundo seminário Os termos de uma nova lei própria Não só estão consolidados Como o projeto de lei Encontra-se em estágio de tramitação Muito avançado É também nesse segundo seminário Que a Presidenta assina Outro decreto Que aperfeiçoa o sistema De prestação de contas E regula o pagamento Da equipe de trabalho Das organizações da sociedade civil Os temas que se identificaram Como necessários De serem antecipados Para o âmbito do governo federal Via decreto Tem um processo concluído amanhã A nova lei Esperamos que seja um processo concluído Na semana que vem Ou muito proximamente Tema que debateremos daqui a pouco Na mesa sobre as relações de parceria Do nosso ponto de observação Nunca estivemos tão perto de avançar Na multiplicação de novas práticas Nessa relação de parcerias Entre o Estado e as organizações Da sociedade civil Mas não nos furtamos de reconhecer Que é preciso mais E por isso o Mirosky Mirosky para nós Identifica um time Um tema A agenda Mas claro que Mirosky Não é um nome facilmente deduzido A equipe Mirosky Que o diga Foi a forma que concebemos A sigla Que resume Marco regulatório Das organizações Da sociedade civil A expressão confunde todo mundo Quantas vezes Não atendemos o telefone Ou respondemos um e-mail Que busca Contato com o senhor Marco Marco? Que Marco? Não é desse setor O senhor Marco regulatório? Para esse evento Chegamos a pensar Até em criar uma mascote O Marquito Trabalhar de maneira lúdica E buscar mais Que a mudança normativa É entender Que apenas uma nova lei Não irá resolver Todos os problemas Colocados nessa relação Será preciso desenvolver E implementar Uma série de outras medidas Para que essa mudança Cultural que se pretende Que recoloca as organizações Como parte do processo De desenvolvimento E cidadania plena Do país Aconteça É o que vimos Trabalhando nesses anos Dentro da agenda E que chamamos também Ações e associações Sem fins lucrativos Que desde 2005 Não era atualizada O ano de 2012 Nos demandou Um tempo importante Para que no final Fossem publicados Os novos dados IBGE IPEA Abong E GIF Revelaram o resultado De 291 mil organizações Existentes no Brasil A autora de suas análises E seus resultados Ana Peliano Vai estar aqui com a gente Hoje Vai fazer parte De uma importante mesa Que se realiza essa noite Sobre a desconstrução Das narrativas Sobre as organizações Da sociedade civil Sem dado É muito difícil Construir narrativas Em 2013 Decidimos descer Mais a fundo E desenvolver Com a Fundação Getúlio Vargas Uma pesquisa Que buscou apurar O universo das parcerias No SICONV Mapear bases De dados públicos Referentes a organizações Da sociedade civil No decorrer Fizemos um diálogo Intersetorial Que ajudou A melhor definir Os rumos do projeto O resultado Será trabalhado Durante esse seminário Pelos hackers Que foram selecionados Para a primeira Maratona hacker Da presidência da república Que acontece durante Essa arena O segundo seminário É a sua etapa Formativa E no fim de semana Eles terão oportunidades De fazer a execução De suas criações Até o final do ano Devemos ter mais Essa contribuição A sociedade O IPED desenvolveu Uma série de estudos Sobre o tema E aqui também faço Um agradecimento especial A Félix Lopes Que se dedica Quase que integramente Ao assunto dentro da instituição E acabou de lançar Uma pesquisa Sobre a percepção Dos gestores públicos Acerca da cooperação Com as organizações Concluindo Que para os gestores As organizações Captam de forma Mais próxima E segura As demandas Dos beneficiários Desenvolvem métodos E formas originais Para alcançar os objetivos E com isso alimentam Inovação Nessa agenda Também passamos A trabalhar Ações de formação Desenvolvendo Proposta modular Que poderá ser implementada Por universidades Escolas de governo Ministérios Ou organizações E que tem como premissa A necessidade De reunião De públicos Gestores públicos E de organizações Devem ter a oportunidade De participar De processos Formativos Conjuntos Isso tende A desmistificar O outro Nesse encontro Estamos reunindo Um grupo importante De pesquisadores De todo o país Para discutir Pesquisa e formação Pensando As organizações Da sociedade civil É justo o nome Da atividade Um convite Aos maiores núcleos De pensamento Para a formação De uma rede Vamos atuar Em conjunto O debate Não para Assim como A maturação Das propostas E o arejar Das ideias Sobre elas No tocante A certificação Estivemos Sempre em diálogo Com os ministérios Temáticos Que aqui no Brasil São os responsáveis A nova lei Da filantropria Criada em 2009 Foi revista Em 2012 E 2013 E a discussão Liderada pela Casa Civil Com o Ministério Do Desenvolvimento Social Saúde E Educação Tocou em pontos Fundamentais Para o aprimoramento Do processo burocrático E de reconhecimento Demanda antiga Das organizações De retirada Da vedação De remuneração De dirigentes No processo Traduzindo A profissionalização Das organizações Foi conquistada Como um bem comum E não como um ilícito No período O Ministério da Justiça Também trabalhou Aprimoramentos Em seu sistema De outorga de títulos Reduzindo os tempos De espera E otimizando Seus procedimentos Ainda que com um diagnóstico Identificado De que a revogação Da utilidade pública Poderia ser Uma simplificação No sistema Tem trabalhado Conosco A solução Para que os benefícios Fiscais atrelados Visando não causar Nenhum prejuízo Ao cotidiano Das organizações Sejam antes resolvidos Se por um lado As medidas A serem tomadas Existem Por outro O não fazer Também se torna Igualmente relevante Em um cenário Em que o esforço coletivo Em disputa É a valorização Das organizações Da sociedade civil O sentido Das certificações Também será tema De debate Numa mesa No dia de amanhã Essa agenda Se conecta Com o que se refere A sustentabilidade econômica Das organizações Uma vez que justo O benefício fiscal Atrelado Ao título De utilidade pública E a qualificação Das organizações Da sociedade civil De interesse público É um incentivo Que só se pode valer O doador Pessoa jurídica Aumentar a capacidade De investimento E o estímulo A doação de indivíduos É o estudo de impacto Que se busca Nesse momento Como medida De aprimoramento E sustentabilidade Para a maior Legitimidade social Das organizações Falar de sustentabilidade Econômica É falar de fortalecimento Institucional No debate Sobre fundos públicos Sempre esteve no cenário A criação De linhas programáticas De fortalecimento Das organizações Nos fundos existentes Para além de um fundo Específico Que possa ser criado Nesse sentido A atividade De hoje à tarde Sistematizará Experiências de fundos E buscará Trazer em suas orientações Posteriores legados Que deem diretrizes Concretas Para essa necessidade De desenvolvimento Institucional Das organizações O mapeamento Das propostas Girou uma série De frentes E estivemos Em todos os espaços De diálogos Que foram possíveis Para além Do que proporcionamos Para buscar construir Uma agenda Próxima Da necessidade E realidade Das organizações Foi nesse sentido Que surgiu De maneira mais contundente O debate Sobre fundo patrimonial E sobre fundos solidários Agendas importantes De captação de recursos Pagamentos de tributos De forma mais simplificada Certamente ajuda A gestão Das organizações Da sociedade civil Por fim Gostaria de sublinhar Que nesse espectro Também se percebe Que um locus institucional Permanente Dentro do Estado Pode ajudar A agenda A alçar voos Maiores E mais sistemáticos Nesse meio do caminho Visitamos outros países Para conhecer experiências E nos chama atenção O trabalho desenvolvido Pela Charity Commission No Reino Unido Cujo representante Que está aqui conosco Falará Na próxima sexta-feira Na mesa sobre panorama global Não se pretende aqui Importar nenhum modelo estrangeiro Mas sim intercambiar Experiências Que nos inspirem A pensar Os avanços necessários Que se deve almejar O projeto de lei Em trâmite no Congresso Prevê a criação De um Conselho Nacional De fomento e colaboração Das organizações Da sociedade civil Que pode resultar Num espaço de diálogo Importante Para a manutenção Dessa chama acesa Em nossa realidade brasileira Ou se convém Uma plataforma de transparência Importante Da qual não podemos Abrir mão Construir uma interface Que tenha uma linguagem Própria e adequada Para as organizações É também tema De debate nessa arena Quando oferecemos Essa agenda Hoje para debate O que entregamos Na verdade É um conjunto De esforços Propostas e ações Que foram construídas Junto com a sociedade civil E que estão aqui Porque vocês estão aqui Para debatê-las Por isso que queremos Escutar Falar E pensar junto No final do mandato Esse processo Deixará um importante legado Mas não será suficiente Já sabemos E pelo muito Que há para fazer Fica aqui o convite Não só para as discussões Desses dias Mas para a manutenção Desse espírito provocativo Propositivo E construtivo Típico da nossa sociedade brasileira Que consciente Dos seus direitos Sempre quer mais É legítimo Que as organizações Da sociedade civil Acessem recursos públicos Para colaborar em ações De interesse público É legítimo Que as organizações Sejam fomentadas Pelo Estado É legítimo Que haja mecanismo De estímulo à sociedade Para que apoiem As organizações Da sociedade civil É legítimo Que as organizações Tenham autonomia Para criticar Ações do Estado Independentemente De serem parceiras Do mesmo É legítimo Que participem Dos espaços Onde se formulam E se avaliam As políticas É legítimo Que as organizações Sejam consideradas Atores fundamentais Da nossa participação social E da nossa democracia O maior desafio Desse processo É entender Que a liberdade De associação É um direito humano E que deve ser vedada A interferência estatal Em seu funcionamento Como apregoou A nossa Constituição brasileira Para que as premissas Que alicerçam Essa agenda Sejam parte Do senso comum Da nossa sociedade Temos que cada vez mais Construir informações E contra informações Que ajudem A pautar O novo diálogo Que se buscou Empreender até aqui E que se quer Dar continuidade Aprofundar E por que não Radicalizar Nelson Mandela Nos inspira a pensar Que se Se você falar com o homem Numa linguagem Que ele compreende Isso entra na cabeça dele Se você falar com ele Em sua própria linguagem Isso atinge O seu coração Eu espero que aqui Nesse espaço A gente possa falar Uns aos corações Dos outros Obrigada Obrigada Obrigada